Uma, a gente tinha um desafio grande de ser o protagonista da Black Friday. Você tinha grandes players ali brigando por espaço, comprando mídia e na época a gente estava ali entre os top 4 players. Não éramos o principal player do varejo online. E a gente tinha essa dificuldade. Como que a gente vai ser? E aí a gente criou a primeira ação do Black Post. Se vocês conhecem, é uma ação que depois procurem na internet. A gente subiu no Facebook e na semana da Black Friday subimos uns posts com umas caixas e vendendo elas sem o cliente saber o produto que tinha dentro da caixa. Então a gente vendia uma caixa por R$100, uma caixa por R$50, uma caixa por R$200 e uma caixa por R$500. Fora do Brasil isso hoje é uma febre. Quem comprasse só ia saber no dia que recebesse. Na segunda-feira tomou o assunto nas redes sociais. O que é essa caixa do Magazine Luiza? Eu vou comprar, da Mangalu, vou comprar, vou comprar, vou comprar, vou comprar. Na terça-feira a gente correu com a nossa logística, porque ainda não era como o D-1. A gente correu para entregar tudo no dia seguinte na casa dos clientes. E aí fizemos a revelação do que eram os produtos. O cara tinha que pagar R$500 e recebeu uma geladeira side by side. O cara tinha que pagar R$100 e tinha recebido um celular de última geração. O cara pagou R$200 e recebeu uma TV de 300 polegadas. O outro pagou R$1.000 e recebeu uma TV absurda. E aí a gente colocou, quem confia no Magalu sempre se dá bem. Dito e feito, a campanha foi um sucesso. A gente virou o assunto mais comentado na semana da Black Friday e na Black Friday. A gente foi o aplicativo mais baixado na semana e no dia da Black Friday. Foi o recorde de vendas nossos, o maior volume de vendas da história até aquele momento. E aquela ação custou mais barato que se eu tivesse feito um minuto no Fantástico, por exemplo, no domingo. Olha só. Efeito rede social, né? Efeito rede social. A gente tinha entendido que, poxa, não precisava... Óbvio, tem TV, são complementares, mas aquele efeito daquela campanha, eu não teria realizado se eu tivesse feito, talvez, um filme de um minuto com ofertas falando lá no Fantástico. Então acho que essa foi a primeira mudança. E no outro ano a gente criou um black post maior, em que o cliente não sabia o produto que ele estava comprando, nem quanto ele ia pagar. E aí a gente teve o bizarro, os números que a gente falou lá. No primeiro ano foi 99% de reações positivas. No segundo ano a gente teve 95% de reações positivas. Eu falei, poxa, então foi ruim, as pessoas reclamaram. No meu entendimento foi ótimo. É, porque a expectativa já era alta. Imagine, você teve 5% de pessoas que reclamaram. Mas elas estavam reclamando, imagina uma pessoa chegando lá no Procom para reclamar, falou, olha, eu quero comprar um produto do Magazine Luiza aqui, eu não sei o que é, nem quanto eu vou pagar, mas eu quero comprar. Isso é o excesso da confiança de uma empresa. Ela quer comprar naquela loja lá. Agora, o que vai comprar, quanto vai pagar, ela não está nem aí. Ela quer confiar no Magazine Luiza. Então isso gerou para nós uma confiança no consumidor, porque a gente vinha daqueles anos anteriores, da tendência de chamar de black fraud, de metade do dobro, da desconfiança do consumidor do que era de fato uma Black Friday. E essas duas campanhas serviram para mudar o conceito do consumidor, para entender, puta, a Black Friday de fato é produtos de verdade, são produtos bons que eu posso comprar e tem garantia, tem empresas de verdade fazendo isso aqui. E a gente comprovou, a gente depois teve lá dados que mostravam na Folha de São Paulo em que de todas as nossas ofertas, 98% eram preços de fato que a gente estava prometendo e estava cumprindo. E isso gerou para nós uma repercussão muito grande. E a última para completar, a gente entendia que tinha feito essas duas ações, poxa, foi legal, e agora? Não dá para repetir de novo, não dá para fazer um Black Post 3.0. O que vamos fazer? Vamos fazer um show. E a gente fez o show da Black Friday, em que a gente trouxe vários artistas para falar das nossas ofertas, para cantarem e para a galera continuar como se fossem grandes eventos chineses que hoje acontecem também, em que você transforma em live commerce. Então foi ali que a gente conseguiu também mudar a roda do jogo, a gente fez uns três anos seguidos desse evento e também foi um sucesso com a Anitta cantando, Luciano Huck. Isso foi na pandemia já ou foi depois do... Nós fizemos, se eu não me engano, isso aí foi 2018, 2019 e 2020 na pandemia, né? É, porque teve uma explosão de live, né? É, aí foi se tornando um volume grande disso. É o que a gente tinha falado aqui, você tem que ser beta, você tem que ser o primeiro a fazer e depois você vai... Claro, claro. Eu lembro bem, eu lembro bem vocês fazendo algumas, patrocinando algumas lives. Então, eu lembro bem, 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 eu lembro bem